Ela fediu o pagode Anísio! É a caçorra! Essa menina tem um tique nervoso Escuta um solinho e começa a mexer o corpo Até dentro de casa seu tique nunca para No final de semana é muito volume na caixa Arrasta a cadeira e o sofá Só não pede pra parar Quebradeira é o seu dom Um, dois, três eu vou contar Prepare pra empinar Atenção aí meninas Um, dois, dois, três Vai jogando assim Vai jogando assim Vai jogando assim Jogando Vai jogando assim Vai jogando assim Vai jogando assim Vai jogando assim, refina Senhoras e senhores Anitta! Alô, gente! Eu admito, tenho de que nervoso Escuto o solinho e começo a mexer o corpo Até dentro de casa, meu tique nunca para No final de semana, é muito volume na caixa Faço a cadeira e o seu par, só não peço escaparar Quebradeira é o meu tom Um, dois, três, eu vou contar Prepare pra empinar, atenção aí, menina Um, dois, um, dois, três, vai Joga, 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 joga Joga no bumbum E vai jogando assim, refina Joga no bumbum Vai jogando assim, refina Joga no bumbum Vai jogando assim, refina Legenda por Sônia Ruberti